Olá, hoje dia 27 de março de 2022, estou aqui no bairro onde eu moro com as obras a todo vapor aqui de pavimentação e drenagem de Salinas Branca, centro de Araruã. Com toda a obra, hoje, domingo, a empresa não trabalha. Olha que maravilha está a nossa lagoa. E olha que eles com a tubulação que tem que vir para dentro da lagoa, as drenagem não tem jeito, dão uma revirada aí nas águas. Mas hoje, olha, sem ninguém trabalhar, você vê que tem ainda um recidiozinho das próprias águas priviais que batem nela, mas a água limpíssima, a água limpíssima. Embaixo, a lina branca, ali vemos a pontinha, a praia seca ali no finalzinho. Está aqui, olha. É isso aí, gente. Olha só, dia 31, quinta-feira que vem, teremos um coffee break na Veiga de Almeida, em Cabo Frio, com o nosso governador Cláudio Castro, com o secretário de meio ambiente, Tiago Pampolha, que é do Estado, que vem agilizando para a gente aí as obras de dragagem. Já está com o projeto da abertura do novo canal em mãos, que nós já tínhamos falado com ele que estava na COPE. Tiago já pegou na COPE, já está com a equipe dele fazendo umas transformações, porque essa abertura do novo canal é complexa, né? E no primeiro estudo da COPE, que foi financiado pela Prolagos, ela passaria dentro da Lagoa Vermelha, que é uma lagoa preservada, né? Por ter realmente algas ali e sedimentos, né? No fundo dela, importantíssimo, que só ela tem, só ela tem aqui na região, acho que até no Brasil. Então, nós temos que fazer um desvio para sair de lá, né? Nós não vamos poder atravessar a Lagoa Vermelha. Então, nós vamos, eles, né? No caso, com a equipe deles, já está fazendo essa transformação aí, para no futuro nós pensarmos nessa abertura aí de um novo canal para o mar. E aqui Araruama e Guaba não depender somente do canal de Itajuru, né? Já que isso vai ser uma constante, né? De tempo em tempo vamos ter que ter uma dragagem do canal lá. Então, a gente já tendo mais uma abertura aqui, ia ter uma facilidade de renovação das águas muito melhor. Inclusive a limpeza do fundo, né? A limpeza do fundo da Lagoa ficaria muito mais fácil, porque eles estão usando predominantemente o vento nordeste, que é o que impera aqui na nossa região, para justamente ir lavando esse fundo da Lagoa aí, nesse novo canal. Que o mar se recupera no máximo o que ele recebe lá em dois dias, tá? E a nossa Lagoa é uma eternidade. Então, a gente só tem a agradecer, torcendo para chegar logo dia 31, que vai ser o início da dragagem, e o governo do estado vai bater o martelo para começar provavelmente logo na próxima semana. É o que todos nós queríamos, é o que os pescadores queriam. Então, está chegando dia 31, quinta-feira, na Avenida de Almeida, às 9 horas da manhã. Não vamos ainda acertar melhor o horário, né? Porque vai ter um outro evento aqui em Araruama, que é um grande projeto que está chegando para o CRIAR, do governo do estado, favorecendo aí os idosos. Nesse mesmo dia, então, nós vamos estar comparecendo nos dois aí a convite do governo do estado. Então, é isso aí. Fica com Deus. A hora está chegando. Vamos iniciar esse mês de abril já com a nossa dragagem sendo começada. Gente, não é uma coisa rápida. Vai levar dez meses, tá? Dez meses. Então, não foi tão rápido como a obra emergencial de Sacuarema, que, inclusive, eu tive esse diálogo com eles também. Por que que Sacuarema foi tão rápido, né? E a nossa lagoa está demorando tanto. Porque lá foi uma obra emergencial, devido a estar pedras caindo, a embarcação já não passava mais, muito assoreado. Então, aqui é uma coisa mais complexa, né? Envolve seis cidades, né? Lá era só a Sacuarema mesmo e a lagoa que está ali na proximidade da abertura do canal. Então, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Vamos à luta. Está aqui, ó. Obras aí, salinas. Eu aqui também fiscalizando. Não é bem a minha praia, não, mas vamos fiscalizar, né? Não vamos deixar sacrificar o nosso meio ambiente aqui, não. Então, fiquem com Deus. Tudo de bom. Que venha logo quinta-feira, dia 31, para o governo do estado dar início, né? Oficialmente, a dragagem do canal de Itajaídu. Um beijo. Se distraem, aproveitando esse domingo aí maravilhoso. Tudo de bom. E vamos que não vamos. A luta continua. Ainda tem muita coisa para ser feita. Beijo. Beijo.